A paz do Senhor Jesus, meus amados do Pai. Neste momento, eu quero te convidar a orar comigo. Vai até seu quarto, feche a porta, dobre seu joelho e vamos falar com Deus. Se você está em um lugar que você não pode, não tem problema. Ore agora e quando você estiver em sua casa, faça de novo essa oração. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos leva até o trono do Pai. A oração move o coração de Deus. Ela toca em Deus e Deus responde com vitórias e bênçãos sobre a nossa vida. O Senhor, nesse dia, vai tirar toda a angústia, toda a tristeza, toda a aflição, tudo aquilo que te perturba. O Senhor vai cuidar de você neste momento. Através dessa oração, você vai entregar na mão de Deus tudo o que você necessita. E o Senhor vai cuidar para você. O Senhor vai te dar força. O Senhor vai te capacitar para o que você precisa fazer. O Senhor vai renovar você. E você vai ficar de coração aberto para Deus neste momento. E o Senhor vai dar o refrigério para a sua alma te acalmando, cuidando de você. Então ore comigo neste momento. Diga assim, Senhor, Senhor, meu coração neste momento está angustiado, está entristecido, Pai. São tantas coisas que me acontecem. Meu Deus, estou ansioso. Senhor, me ensina a esperar pelo seu tempo. Pai, acalma o meu coração. Tranquiliza minha alma. Meu Deus, me dá um abraço, amigo, pois muitas vezes eu preciso somente de um abraço, mas não tem ninguém para me abraçar. Mas eu sei que o abraço do Pai vai me consolar e é tudo o que eu preciso. É a mão de Deus comigo. É o abraço do meu Deus. É o beijo do meu Deus. É a calma do meu Deus. O Senhor, meu Deus, vai cuidar de mim, pois eu sei que o Senhor é fiel. Pai, neste momento, eu estou entregando o meu coração a Ti, essa ansiedade que assola o meu peito. Senhor amado, Pai querido, eu agradeço por estar vivo. Eu agradeço por estar bem. E eu sei que eu sou milagre de Ti. Eu sei que a minha vida pertence a Ti, Senhor. Eu sei, meu Deus, que nem o mal vai me atingir. Eu sei que o Senhor está guardando a minha casa. Eu sei que o Senhor está guardando a minha família. Eu sei que o Senhor vai abrir porta para mim passar. Eu sei que o Senhor está cuidando dos meus problemas. Eu sei que nada e nem ninguém vai me tocar, pois o Senhor me protege. Obrigada por ser este Deus fiel. Obrigada por cuidar de mim. Senhor, me perdoa por, às vezes, falta fé em mim. Muitas vezes não confiar em Ti, mas a partir de hoje, Pai, eu sei, meu Deus, que eu vou confiar mais, pois eu acredito em mim também. E eu sei que eu posso confiar em Ti. E eu sei que eu vou ser uma pessoa abençoada, pois a partir de agora o Senhor está mudando a minha vida. O Senhor está transformando o meu coração e eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma pessoa mais confiante. Pai, afasta de mim toda a ansiedade. Pai, afasta de mim tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, neste momento, que a presença do Espírito Santo se faça presente em minha vida. Obrigada, Senhor, obrigada por estar sempre comigo. E perdão por, às vezes, eu não perceber o Seu agir. Mas eu sei que o Senhor está agindo. Amém. Amém.